Olá, boa noite. A Marinha do Brasil aguarda o resultado das análises das amostras de óleo recolhidas neste fim de semana nas praias de Santa Clara e Guriri, em São Francisco de Itabapuana, na Praia do Barreto, em Macaé e no Canal das Flechas, em Quissamã. Ainda não se sabe se o óleo encontrado nessas cidades é o mesmo que chegou às praias do Nordeste nos últimos meses. O óleo foi encontrado pela primeira vez no estado do Rio, na Praia de Gruçaí, em São João da Barra, na última sexta. E a gente falou na primeira edição de hoje sobre violência contra a mulher em Petrópolis. E agora a gente volta a falar de violência contra a mulher, mas dessa vez em Barra Mansa. Segue internada na Santa Casa de Misericórdia, mulher esfaqueada pelo ex-marido. O crime aconteceu na casa dela, no Morro do Cruzeiro, neste domingo. A vítima foi atingida no abdômen e nas costas. Ela passou por uma cirurgia e a unidade de saúde ainda não divulgou detalhes sobre o estado dela. O suspeito foi encontrado pela polícia militar após ser contido por parentes da mulher. Ele foi preso e encaminhado à delegacia da cidade. Por hoje é só. Essas e outras notícias você também confere nas redes sociais da Banho de Rio Interior. Continue ligado na nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho